Aí pessoal, eu tô gravando mais um vídeo pra vocês, mas dessa vez eu vou fazer uma nova série pessoal Que é de... um jogo que se chama Drown I Stickman Se você já jogou, comenta aí embaixo Que eu vou tá dando um coração aí pessoal Pessoal, esse jogo eu tenho que encontrar as pessoas que caíram no buraco Que você sabe, deixa o like Aí eu desenhei aqui o Dodozan, que é o... coisa do canal Aqui tem um body pessoal, que era pra eu reiniciar o nível que eu comecei agora Essa é a primeira vez que eu tô jogando pessoal Aí eu não sei quase nada Que é... Aí tem como desenhar um monte de personagens pessoal Que bom Aí vai dar pra eu fazer... os inscritos Eita pra eu ir agora Aí já servou Salta o cogumelo Ah, que bom Tem como saltar no cogumelo Então... Então... Isso que pediu... Isso que pediu... Então... Eita... Tem como batendo as coisas No... Nos... Molha o cogumelo Agora eu vou pegar aqui Que parece que não tem nada aqui não Agora é só pular aqui no cogumelo Eita pra eu ir... 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 Então... Acho que eu vou... Na floresta em algum lugar Tô aqui de novo pessoal Eita pra eu ir... Eita pra eu ir... Pessoal... Reniche o nível mesmo Mas tem nada não Você morreu Ops... Eita... Morri... Pessoal... Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Se inscreva no canal pessoal E isso é o começo Pessoal pra mostrar o jogo